Você já ouviu falar em guarda compartilhada de animal de estimação? Ela pode acontecer de forma consensual, quando um casal se separa e se reveza na atenção ao bichinho. Mas quando não há acordo, casos desse tipo podem ir parar na justiça. Acompanhe. Este é o Sushi, o cãozinho de 8 anos da raça Schnauzer, uma das paixões da jornalista Simone Souto. Tinha seis meses de casada e aí, eu e meu marido na época, a gente decidiu ter um cachorro. Foi até uma ideia que partiu dele, mas bastou alguns minutos com o Sushi. Era um Schnauzer, é um Schnauzer macho, bastou alguns minutos para me afeiçoar ele. Eu fiquei cinco anos casada. Então foram praticamente cinco anos de convivência com o Sushi, que era tratado como um filho na minha família. Não só por mim, mas pela minha mãe, pelo meu pai, pelas minhas irmãs. Mas a jornalista se separou e fez um acordo com o ex-marido. A gente informalmente acordou que o Sushi seria partilhado uma semana comigo, uma semana com o meu ex-marido. A gente tentou até formalizar isso através de um contrato que nunca foi assinado por ele, apesar da minha insistência. E esse contrato funcionou durante dois anos. Coincidência ou não, assim que Simone se casou novamente, o ex-marido quebrou o acordo e ela não consegue mais ver o Sushi. A partir de agora, você não vai mais ver o Sushi. E aí foi uma surpresa para todo mundo e ele usa dessa prerrogativa de ter o pedigree. E aí eu entrei na justiça em função do tempo que eu tinha de convivência com o cachorro na mesma casa e desse contrato que vigorou durante dois anos, mesmo informalmente. Este advogado esclarece que na justiça os animais ainda são tratados como bens. Não existe essa questão ainda da guarda. Existem alguns projetos de lei. Tem o projeto de lei 1058, de 2011, por exemplo, que trata especificamente da guarda dos animais. Que ele transformaria o animal em um ente querido. Não é o filho, claro, mas é um ente familiar que é o que a gente observa. Então, mas hoje o que a gente tem é que os animais são bens. Então eles são divididos, eles entram na divisão dos bens. Como um carro, como a casa. Quem fica com o bem hoje é quem tem a propriedade. O cachorro está no meio de uma disputa judicial. Simone ingressou com uma ação na vara cível. Chegou a ganhar uma liminar para o cachorrinho voltar a conviver com ela. Mas o processo foi arquivado por outro juiz que decidiu que o assunto não deveria ser tratado naquela área. A jornalista, então, retomou a iniciativa na vara de família. E espera a decisão. Ela quer o melhor para o sushi. A minha ideia é compartilhar. Principalmente por conta do sushi. Porque da mesma forma que eu acho que ele sofre a minha ausência, porque é um bichinho que tem emoção, eu também não quero que ele sofra em função da ausência do meu ex-marido. Então eu quero compartilhar, porque eu acho que é o mais justo para todo mundo e é o mais saudável também para o cão, que hoje vai completar oito anos. São oito anos de convivência com nós dois. E simplesmente a minha presença foi suprimida da vida dele. E não é uma criança, não é uma pessoa com quem se possa conversar ou explicar. O veterinário Rodrigo Rabelo diz que os bichos sofrem mesmo a ausência daqueles que conviviam com eles. Eu conheço muito bem, já ouvi falar de várias histórias dessas, mas eu ainda não presenciei nenhuma com animais silvestres. Mas eu conheço muitos casos de pessoas que se separam e assim como os filhos, o cão passa um período com o proprietário, um período com a outra proprietária e eles vão compartilhando a guarda desse animal. Isso é cada vez mais comum. Quando um casal se separa e o cão está ali naquele convívio do lar há muito tempo, ele sente com certeza essa mudança, a ausência de uma pessoa. E eu acho que a guarda compartilhada nesse caso é bastante válida. A justiça vem decidindo normalmente em comum acordo com o casal, certo? Quem vai ficar com o animal e eles são estipulados dias de visita como se fosse um filho. Mas isso é uma questão acordada. Ela não está prevista em lei ainda. Provavelmente em breve será, porque há inclusive um clamor público, apesar de ser uma questão menor, mas há um clamor público sobre o tema, porque é um tema que divide muito o casal. Até pela preservação do animal mesmo, porque existem estudos científicos que demonstram que os animais também sofrem com a separação do casal. Então seria interessante que pudesse conviver com os dois. Acabou, mas na semana que vem a gente volta com mais um Repórter Justiça. O tema são os direitos de quem precisa de atendimento médico no Brasil. Não vai perder, hein? Tchau! 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 Tchau!